Vamos trabalhar agora com uma outra classe de deflectores do Space Warps, o P-DynaFlag. Vamos clicar, selecionar e arrastar e criar em sua Viewport. Na visão Top, com Snap Angle marcado, rotacione no seu eixo Y 90º, a posicione em frente a sua caixa, pressione Z para aproximar as suas configurações de tamanho e posição. Vamos escala-lo para um pouco menor, semelhante ao tamanho da caixa. Marque a opção Left e vamos criar uma perfeita orientação com a posição da caixa. Aproxime até a caixa. Nesta caixa, dê o nome de caixa. Na caixa de baixo, dê o nome de base. Agora, vamos em Geometry, Porticle System, vamos criar um Super Spray. Com o Snap Angle Snap selecionado, pressione E, rotacione o seu eixo Y em 90º. Pressione T para a visão Top, ou posicione dentro do cilindro, vá para a visão Perspective novamente, rotacione a cena e posicione o seu Porticle System dentro do tubo, como se ele estivesse injetando as partículas de dentro do tubo. Vá no painel Command Panel, altere os parâmetros de Viewport Display para Mesh do seu Super Spray, marque Stance Geometry, clique em Pick Operand e selecione o objeto em cena, o cone. Agora, ele estará cuspindo cones. Selecione o Space Warp Night Flag. Vamos fazer um Select and Link com a caixa. Agora, a caixa e o PNight Deflect são um só. Vamos em Space Warps, em Forces. Vamos acrescentar Gravity. Selecione o seu Space Warps e faça um Bind do Space Warps ao Super Spray. Perceba que agora será refletido no seu PNight Flag. Vamos em Utilities, clique em More, Find Dynamics, clique em OK. Em Dynamics, clique em New. Escreva Dinâmico. Em Edit Object List, vamos fazer a simulação. Vamos fazer parte dessa simulação, a base e a caixa. Clique e selecione para o lado direito. Dê um OK. Vamos em Edit Object. Em Base, Mark this object is on Elden. Collision Test, mantenha a box. Em Caixa, em Assign Object Collision, marque Base, clique em OK. Em Assign Object Effects, marque Gravity e PNight Deflect. Selecione o jogo para o lado direito, clique em OK. Clique em OK. Mark Update Display, clique em Self. Perceba que a nossa caixa está tendo reação diversa ao impacto que os objetos que estão sendo lançados do emissor Super Spray, sentido elas estão fazendo. Vai em Edit Object, vamos aumentar a massa de nossa caixa, permanecer em 47, vamos fazer um teste. Clique em OK. Clique em Solve. Ainda permanece com o mesmo efeito. Porque o nosso PNight Deflect não tem massa. Selecione o nosso PNight Deflect, vá no Modify, aumente a sua massa para quilos, altere de gramas para quilos e coloque a massa de 25. Vamos em Utilities, clique em Solve. Perceba que nós diminuímos ainda a intensidade do nosso PNight Deflect. Ele perdeu ainda mais o que tinha de massa. O nosso Trism X9 aceita a massa em quilos, apenas 100. Vamos em Utilities. Clique em Solve. Quanto maior a massa, mais será a expulsão do nosso PNight Flag. Em Massa, vamos colocar 2. Vamos em Utilities. Em Edit Object, vamos colocar a massa de nossa caixa para 300. Clique em OK. Vamos clicar em Solve. Perceba que a nossa caixa tem uma resistência aos objetos que são lançados do Emissor Super Spray. Vamos clicar em Solve. Vamos selecionar quadro 0. Remover todos os seus frames. Vamos dar um Solve. Perfecto. Ally sugiro, alguns teus Pharmac$$$$$$&$$$$$$$t Perceba que se nós mudarmos Perceba que se nós mudarmos a sua massa para gramas E colocarmos uma grama de 30 E dermos um solve O efeito será diferente E a caixa terá um pouco mais de resistência As partículas que são lançadas As partículas não conseguiram empurrar a nossa caixa Vamos modify Vamos colocar em quilos E vamos colocar 3 quilos Vamos em Utilities Clica em solve Perceba que agora O nosso emissor de partículas consegue empurrar a caixa O nosso emissor de partículas